Música A única coisa que eu fui em busca em 2013 no SESI foi realmente a oportunidade, né? Que eu primeiro ia treinar com o Vanzella, que ele é o técnico principal da seleção feminina que eu acho que qualquer uma quer hoje em dia treinar com ele. Segundo, que eu iria ter mais... eu ia ser uma pessoa mais centrada, né? Eu ia ter eu e mais duas meninas, que mesmo quando eu saí daqui, eu fui pro Rio buscando 10 meninas do meu lado depois eu vi que não era isso, né? Que o principal é você ter um técnico ali, olhando você todos os dias, sabendo o que você tá comendo, o que você tá fazendo então assim, foi isso que eu fui buscar no ano passado. Quando você entra lá na piscina e você vê que tem 8 meninas, todas com dois braços duas pernas, uma com 40 e uma com 20, só que é todos com a mesma, né? Todos preparados, só que eu tô igual a todo mundo. A gente não foi com esse pensamento de ganhar uma medalha, mas na hora, quando eu vi que eu tava entre as 8 melhores e fui pra semifinal com um quarto tempo, eu falei, meu, eu tô na beira ali da medalha e eu vou pra cima da medalha. Que esses dois, três anos agora, até 2015, eu esteja realmente preparada nos 100 metros e eu comecei com o pé direito, né? Que eu fiz um tempo extraordinário que ninguém esperava, eu esperava, né? Porque eu tava em busca muito disso e que até no final do ano eu não consegui bater o meu objetivo mas eu fiquei muito feliz com tudo que eu tinha feito em 2013. Então, assim, esse ano foi um start, assim, pro que a gente quer até 2016. A família de vez em quando dá um pulo lá, meu irmão vai trabalhar um pouquinho lá em Guarujá. Tento sempre, depois de um troféu absoluto, vir pra casa e depois no final do ano. Pra mim, o meu ponto principal foi ter, realmente, ter saído um pouco do Recife, ter se afastado um pouco dos meus pais, dos meus irmãos, né? Queria uma coisa nova, queria uma coisa grande, que a primeira coisa que eu fui buscar foi uma equipe grande, né? Eu acho que eu tava precisando disso. Eu fui com a segurança que eu queria o melhor pra mim, assim, quando eu penso que se eu mudar ou se eu fizer alguma coisa melhor pra mim, eu acho que vai dar certo.